Traficante da maior facção criminosa do país, eu já tenho o Grace ou não? Ok, daqui a pouco a Grace cara a cara com um homem acusado de abusar sexualmente de três mulheres, hein? Três mulheres da mesma família. Mas o rapaz que é do PCC, ele criou um esquema, gente amiga, presta atenção, pra atrair os rivais, ele quase que foi premiado pelo chefão do PCC. Vem pra cá, por favor. Ele é bom de lábia, o que é que era o trabalho dele, o ofício dele dentro da facção? Criar factoides, criar situações pra atrair os traficantes civais e quando os traficantes civais chegassem, o PCC tomasse a área deles. Olha só a ideia dos caras, vamos ver. Tráfico, roubo e homicídios. Execuções que visavam liquidar os rivais um a um. Nós tivemos uma onda de homicídios no ano de 2021, que descrepou completamente dos índices que a gente vinha trazendo e essa onda indicou que teriam organizações criminosas ou associações criminosas em possíveis conflitos, seja pra venda de droga ou domínio de território. Tudo com um objetivo bem definido, dominar todos os pontos de vendas de drogas da região, a mando da maior facção do país, o PCC. O modo de agir de Capone chamou a atenção da polícia. E chegou-se a notícia de que ele utilizaria perfis em redes de relacionamento pra atrair os alvos e atrair informações dos alvos. Por exemplo, com quem que o alvo se relacionava, por exemplo, os locais que ele frequentava e os veículos que eles utilizavam. Aí com essas informações ele mandava executores. Exatamente. A notícia de que outras pessoas, ou às vezes até ele, executaria diretamente o crime. E ele foi, enfim, encurralado. Mesmo depois de ter debochado das forças de segurança. Acha nóis aí, xará. Este é Renato Capone de Souza, um velho conhecido dos policiais da região do Vale do Paraíba. O sobrenome faz jus à fama no mundo do crime. Al Capone foi um mafioso norte-americano famoso. O mafioso brasileiro foi preso em flagrante, enquanto vendia drogas na praia de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ele estava em posse de droga e tentou fugir pro mar no momento que ele visualizou os policiais. Ele foi detido, preso, foi lavrado um ato em flagrante, em desfavor dele, por tráfico de drogas, na cidade de Ubatuba. Um levantamento feito pela Polícia Civil mostra que a ascensão de Capone trouxe um rastro de sangue aqui para Taubaté, no interior de São Paulo. As mortes encomendadas pelo criminoso fizeram os índices de homicídios aqui da cidade dobrarem de 2020 para 2021. Desde então, o integrante da organização criminosa mais poderosa do Brasil era procurado e não parecia preocupado com isso. Em um vídeo compartilhado à exaustão por aplicativos de mensagens, ele zomba da polícia. Nós tivemos essa notícia por meio de rede aberta que essa pessoa estava zombando que a polícia não conseguiria chegar até o local que ele estava para realizar a prisão, tendo em vista um mandado de prisão que já havia sido despedido pelo Poder Judiciário. Só que aos poucos, o modus operandi de Capone começou a ser traçado. A investigação concluiu que Capone usou um método incomum para eliminar os rivais e para assumir os pontos de venda de drogas. Criou um perfil falso nas redes sociais e com uma foto de uma bela mulher mapeava a rotina dos alvos e repassava essas informações aos executores contratados. Alguns alvos percebiam algo estranho. Este, por exemplo, escapou da morte porque imaginou que a morena linda da foto era fake news. A maioria não escapou. As execuções aconteciam em locais afastados. Os bandidos tentavam diversas manobras para não serem descobertos. O que foi interessante no decorrer da investigação foi a avaliação de utilização de carros produto de crimes em outros locais. Os carros produtos de furto ou roubo onde placas eram adulteradas por meio de pesquisas, insights de informação. Ele conseguia dados relativos a carros similares e conseguia montar um carro que a gente vulgarmente chama de dublê que é um carro que ostenta a placa de outro carro. E esses carros eram utilizados em atividades ilícitas, sejam questões de roubo, sejam questões de execução. Muitos desses matadores eram menores de idade e ostentavam os armamentos de longo calibre em publicações na internet. A função de Capone era tomar o poder sobre as vendas de entorpecentes em todos os municípios próximos e expandir o tráfico também de armas para o litoral norte paulista. Nas fotos encontradas no celular do traficante, ele mostra os modelos disponíveis. E não para de manipular as pedras de crack para isso. Nem se constrange ao enviar uma selfie com uma das pistolas. Agora, uma peça importante está fora desse quebra-cabeça cruel. Mas as investigações não param por aí. Diversos meios investigativos foram utilizados, o que resultou em uma prisão em flagrante por um porte de arma de fogo e também na questão de um homicídio que ele vem respondendo. Outras investigações estão sendo realizadas para que a gente identifique outras pessoas envolvidas nessa organização, nessa associação criminosa, para que a gente desbaratine de vez essa atividade ilícita aqui na nossa comarca. Obrigado. Obrigado.